Os Estatutos do Homem. Ato Institucional Permanente. Artigo 1º. Fica decretado que agora vale a verdade, que agora vale a vida e que, de mãos dadas, trabalharemos todos pela vida verdadeira. Artigo 2º. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, tem direito a converter-se em manhãs de domingo. Artigo 3º. Fica decretado que, a partir desse instante, haverá gerações em todas as janelas, que gerações terão direito a abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde, onde cresce a esperança. Artigo 4º. Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem, que o homem confiará no homem como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, como o ar confia no campo azul do céu. Parágrafo único. O homem confiará no homem como um menino confia em outro menino. Artigo 5º. Fica decretado que os homens estão livres do jugo da mentira. Nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio nem a armadura de palavras. O homem se sentará à mesa com seu olhar limpo, porque a verdade peçará a ser servida antes da sobremesa. Artigo 6º. Fica estabelecida, durante os séculos da vida, a prática sonhada pelo profeta Isaías. E o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e a comida de ambos terá o mesmo gosto de Aurora. Artigo 7º. Por decreto irrevogável, fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade. E a alegria será uma bandeira generosa para sempre desfraudada na alma do povo. Artigo 8º. Fica decretado que a maior dor sempre foi e sempre será não poder dar-se amor a quem se ama, sabendo que é a água que dá a planta o milagre da flor. Artigo 9º. Fica permitido que o pão de cada dia tenha no homem o sinal de seu suor, mas que, sobretudo, tenha sempre o quente sabor da ternura. Artigo 10º. Fica permitido a qualquer pessoa, a qualquer hora da vida, o uso do traje branco. Artigo 11º. Fica decretado, por definição, que o homem é um animal que ama e, por isso, é belo, muito mais belo que a estrela da manhã. Artigo 12º. Decreta-se que nada será obrigado nem proibido. Tudo será permitido, inclusive brincar com os rinocerontes e caminhar pelas tardes com uma imensa begônia na lapela. Parágrafo único. Só uma coisa fica proibida. Amar sem amor. Artigo 13º. Fica decretado que o dinheiro não poderá nunca mais comprar o sol das manhãs vindouras. Expulso do grande baú do medo, o dinheiro se transformará em uma espada fraternal para defender o direito de cantar e a festa do dia que chegou. Artigo final. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir desse instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio, e a sua morada será sempre o coração do homem. Tiago de Mello Curta, compartilhe, se inscreva e semeie poesia.